Olá a todos, bem vindos mais uma vez, já sabe este é o seu canal ideias criativas e curiosidades para si, eu sou a Dinada Silva. Como prometido aos meus subscritores, que muitos pediram, por favor, traz mais coisas acerca deste mimo carcocha, este fenómeno mundial, ninguém se cansa dele, nem eu, consegui desta vez trazer a parte que eu mais gostava e gosto, que é ele a fazer também de bebê. Então espero que você aproveite e veja uma vez mais este fenómeno mundial, o melhor palhaço do mundo. Bebe, 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 Bebe. Ah! Olha! Ah! 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL